É um som maior mesmo Tudo pronto nosso amigo aqui Oferecimento dos nossos amigos aí da Mesa 7 Especial aí pra vocês Vambora Presença a música aqui também Mas com o Michael Toda a equipe aqui já assim Teu coração tá pesado Não vou continuar Pisado pelos pés O amor conduz e vai Deixando triste a lembrança Vambora Para nunca mais Moreninha linda O meu bem e querendo É triste a saudade longe de você Moreninha linda O meu bem e querendo É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Você nasce para mim E eu nasci pra te amar Moreninha linda Do meu bem e querendo É triste a saudade longe de você Moreninha linda O meu bem e querendo É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Moreninha linda O meu bem e querendo É triste a saudade longe de você 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 Moreninha linda É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você